DJ Lorde Vincent para mais uma filmagem aí com vocês beleza povo bom como eu prometi um box tá aqui as duas caixas e minha esposa que está filmando agora ela também não sabe o que tem vamos lá então eu prometi para vocês primeiro antes vão lá no comentário e digam o que que vocês acham que tem aqui não é videogame tá todo mundo tá falando é PS4 não não é mas vai ajudar bastante então chute aí o que que é essa caixinha essa caixona vamos lá pausam o vídeo e vejam beleza vamos lá começar aqui vamos abrir essa pequena primeiro que eu não trouxe faca não tô preparada a caixa acabou de chegar vamos lá tá aberto o bagulho tá bonito aqui em lacradão deixa eu deslacrar aqui me remandando falar mais baixo porque o vizinho tá dormindo o papelzinho não interessa e aqui a primeira caixinha bonita hein bom tá aqui pessoal esse aqui ó uma vermedia 710p ela grava em ela grava em 1080p com 60 fps caixinha bonitinha lá como vocês podem ver toda detalhada da vermedia aqui embaixo vamos lá ver com o primeiro brinquedo né temos um monte de brinquedo hoje peraí só um minutinho pronto 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 agora uma faca sem ponta para não machucar o dedo não façam isso em casa chamem papai e mamãe vamos abrir aqui vamos ver como essa criança dura nessa o link pra as suas olhase é boa minha rápida lixo com com um plástico como eu já estava esperando vou tirar esse plástico de proteção né miudinha bonitinha chique no último vamos entrar na WDMI essa aqui é pra Gameboy videogame usb o sb 3.0 nessa aqui aqui é pra e me bom e essas coisas aqui hdmi normal beleza e nem com seus carinhos tudo comprado tá pouco não ganhei não mas você quer que eu falei quatro aqui foi play 4 pra colocar nele aqui pra um só que deve ser para o videogame tal de jogos antigos isso aqui é usb colocar no computador não vem um cabo da minha decente né a outra coisa nessa caixa é um editor eu peguei o editor mais fraquinho mas é porque os os pago os cantaz era muito caro tudo isso aqui que eu comprei da um valor do cantaz então preferir pegar o visual studio que é simples 64 bits muito mas é um pouco de 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 um lugar para a grande a grande é legal hein abrindo aqui abrindo aqui abrindo aqui beleza temos apenas um sim apenas um essa grande eu sei que vocês estavam reclamando muito disso em vídeo Ai, DJ, faz isso Ai, DJ, faz aquilo Então eu comprei Ah É o quê? Não escrevam aí nos comentários O que vocês acham que é a caixona Caixona Ziquem Não sei pra que é uma caixa tão grande Só com isso aqui, mas tá bom Olha que bonitão ele, hein Olha que coisa linda Tá dando pra ver tudo? Só que De lado E o outro lado Uns 4kg esse bagulho aqui Vai ajudar Vocês que ficam reclamando de mim Aqui ó, tô com faca, hein Não brinquem com faca E a última coisinha Um simplesinho, esse aqui Vocês vão mostrar muito Isso aqui é só um abafador de ruído Pra vocês não ouvirem O que tem em volta Né Vai vir só o que tá na minha boca É isso aí, pessoal Tá aqui o unboxing Pra vocês Que eu tinha prometido Em breve Vai ter vídeo No canal Beleza? Então agora Hora de brincar Não se esqueçam de deixar um like aí embaixo Acho que valeu a pena um like pelo menos, né Adiciona os meus favoritos Se acham que vale a pena É isso aí Um grande abraço do DJ E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau